Bom gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje, você vai ver agora que parcerias entre setores públicos e privados podem resultar em boas ações. É o caso da que aconteceu entre a Secretaria Estadual de Educação com o Senar Paraná, que resultou na modernização no ensino dos alunos dos colégios agrícolas do Estado. Veja só que bacana na reportagem de Sérgio Mendes e Renato Pesarini. Os 23 colégios agrícolas no Paraná desempenham um papel decisivo no desenvolvimento da agricultura e na formação de profissionais qualificados para o setor. Eles proporcionam educação especializada, promovem a inovação e contribuem para a sustentabilidade agrícola do Estado. E por falar em inovação, agora os colégios entraram em uma nova era de ensino. Uma parceria entre o Sistema FAEP Senar Paraná e Secretaria de Educação do Estado, mais de 1.500 alunos estão tendo acesso a novas tecnologias voltadas para o setor agropecuário, como agricultura de precisão, mecanização e operação de drones. Uma parceria importante para fortalecer os colégios agrícolas do Paraná, já que vai permitir a formação técnica e profissional dos estudantes, preparando-os para os desafios do campo. Isso daí era uma necessidade bastante antiga, né, de todos os colégios agrícolas no Paraná. Os colégios já estavam a grade bastante defasada em termos de conteúdo, de currículo mesmo, né. E a agricultura e a pecuária no Brasil, no Paraná, foram se desenvolvendo com mais tecnologias. Então houve essa necessidade de fazer essa parceria, principalmente com o Senar. Porque existem tecnologias que o Estado não tinha acesso. Por exemplo, operação de drones, tá. Então é difícil para o Estado fornecer drones para todos os colégios agrícolas, fornecer capacitação para todos os funcionários ou alunos ou professores, né. Então essa parceria vem mesmo a melhorar. O diretor Amarildo lembra também que a rotina de um produtor rural hoje é pautada em informações através de aplicativos. E isso implica numa modernização da grade curricular dos colégios agrícolas. Hoje o agricultor trabalha com tabelas, trabalha com GPS, trabalha com aplicativos. Então o currículo, a grade curricular dos colégios também tem que modernizar. E vai ser muito importante para os alunos que são os principais atores, né, de tudo isso aí. Que vão ser beneficiados com toda essa modernização e com essa parceria entre o Estado com o Senar. Aqui no Colégio Agrícola de Campo Mourão já foram realizados os módulos sobre mecanização e operação de drones. E agora os alunos do terceiro ano estão participando do módulo sobre agricultura de precisão. Isso está sendo possível por conta dos investimentos do Senar Paraná nos equipamentos utilizados pelos alunos e a liberação dos seus instrutores junto aos colégios. O Walter é o instrutor do Senar Paraná que tem a responsabilidade de transferir aos alunos os ensinamentos e a importância dessa tecnologia que hoje está sendo aplicada nas lavouras do Estado e do Brasil. Para ele o que está acontecendo é um salto enorme para a modernização na produção das lavouras do Paraná. Já que mais um grupo de bons profissionais do agro está sendo capacitado a produzir com tecnologia e qualidade. É um salto bem grande para o aluno que está saindo aqui do Colégio Agrícola agora e vai dar de cara com os tecnologias, porque muitas vezes eles passaram três anos no colégio e os ensinamentos, não de maneira errada, mas alguns ensinamentos ficaram muito no passado. A gente precisa, aliás, de ensino hoje em dia com a tecnologia, com o ensino prático de tecnologia e o ensino teórico que ele já tem no Colégio Agrícola há 20, 30 anos, dependendo de qual colégio que a gente está conversando. O que é o Marco? É o que dá uma diferença muito grande do pessoal que entra aqui, do aluno que senta no primeiro dia, na segunda-feira, na sexta-feira eles saem com outro pensamento. O Walter reforça também o interesse dos alunos nessa nova grade curricular do colégio. Quando a gente começa a contar para eles o que eles vão fazer no começo do curso, já vê o brilho no olhar dos alunos, falar, nossa, eu achava que era só aquela fazenda que tem 2 mil hectares, 40 mil hectares que podem usar isso aí, e a gente vai fazendo um curso de 5 dias no Colégio Agrícola e isso aí é gratificante. Você sair sabendo utilizar e tudo que você vai encarar dá uma diferença boa no currículo. Nesse laboratório estão os simuladores dos equipamentos que os tratores têm em suas cabines e painéis que servem de treinamento para os alunos. O Jean é terceiro anista, está no terceiro ano do curso aqui no Colégio Agrícola, ele tem 17 anos e não tem idade ainda, não está autorizado a usar o trator da propriedade, menor de idade, vamos dizer assim. E aqui ele está tendo no simulador as orientações. O que você está aprendendo aqui, Jean? A gente está aprendendo como que a gente faz a utilização do monitor basicamente na própria vida real, se a gente pega para aprender. Em questão de como arrumar as linhas do monitor, em questão de piloto automático, a gente já tem uma certa aprendizagem para desenvolver. O que tem lá no trator é essa mesma tela que você está vendo aqui? Sim, basicamente é tudo. A questão é que lá você vai mexendo no dedo, aqui a gente está mexendo no teclado. Agora me diz uma coisa, o que representa para você esses cursos, essa nova grade curricular no Colégio Agrícola, tendo essa agricultura de precisão, drone e outros cursos. É uma oportunidade de a gente ter mais aprendizado, em questão que se a gente pega os três anos que a gente está no colégio, a gente não tem uma ênfase, um foco nessa área. Quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente tem aquele negócio, maior produção, com menos gasto e mais rentável. A outra atividade que acompanhamos foi no campo, onde os alunos, sob orientação do Walter, utilizam seus celulares ligados ao GPS, para aprender como mapear uma área. A Maria Clara, aluna que já fez os outros dois módulos oferecidos pelo Senar, acredita que essa nova grade curricular, que veio através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná, é um diferencial para ela e seus colegas de colégio agrícola. Eu acho muito importante a gente, como está se formando agora, vamos ser profissional ano que vem, é um diferencial a mais, a gente já está aqui, já vai sair como um técnico, então é um diferencial a mais para a gente, e eu acho que a gente necessita disso, porque o mercado está sempre mudando, sempre evoluindo, então é bom a gente ter esses cursos, que vai contar mais o nosso currículo, e a gente já vai sair daqui mais preparado, para dar um atendimento melhor para os produtores. Graças a Deus, esses três anos, me sinto preparada para o mercado de trabalho. O diretor Amarildo avalia que iniciativas como essa, entre o setor público e privado, são sempre bem-vindas, já que todos os envolvidos saem ganhando. Agora eu acho que a gente consegue deslanchar ainda mais, a gente vai modernizar o colégio, e a gente vai oferecer mesmo uma educação de qualidade para os alunos. Essa fórmula do ganha-ganha é o interessante, em todos os aspectos, todas as associações, todas as escolas, todas as empresas, todos têm que ganhar. Sérgio, que bacana, né? Puxa, nem fala, viu, Rose? Você precisa ver como brilham os olhos dos alunos com essas tecnologias que eles estão praticando no colégio. E é o que o diretor Amarildo falou, é uma fórmula onde todo mundo ganha. Então, ganha-ganha, então não tem segredo do sucesso. Bacana.